Olá querido jovem, pronto para mais um estudo da lição e o título de hoje é Salve Cereais. Quando vamos para Levítico capítulo 2 verso 13, nós vemos algo muito interessante, olha o que lemos. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares não deixará faltar o sal da aliança do teu Deus em todas as tuas ofertas, aplicará sal. E quando nós vamos também para Ezequiel capítulo 43 verso 24, olha o que lemos. Oferecerão as perante o Senhor, os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. E também quando vamos para Mateus capítulo 5 verso 13, olha o que lemos. Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor para nada mais presta, se não para quando lançado fora ser pisado pelos homens. Então aqui a gente vê, percebe claramente que o sal dá sabor, tempera. Eu e você como cristãos devemos ser o sal da terra, devemos temperar a vida das pessoas, devemos dar sabor. Precisamos fazer o que Cristo falou e espalhar o seu evangelho por toda a terra. Mas ao mesmo tempo esse evangelho precisa ser temperado, precisa ter sabor. Nós precisamos ser pessoas agradáveis por onde quer que passemos. As pessoas precisam olhar para nós e saber que nós somos diferenciados. Que somos pessoas que de fato são seguidores de Cristo. Colossenses capítulo 4 verso 6 fala o seguinte A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Nós precisamos não sair por aí falando o que nós quisermos. Mas antes de tudo lembrarmos que nós somos representantes do Deus vivo. Nós somos seus sacerdotes reais. Por isso que tudo o que falarmos precisa ser pensado antes. Em todas as situações nós precisamos sempre lembrar o que Jesus faria em meu lugar. E uma das formas de sermos o sal é cuidarmos dos outros. Em Hebreus capítulo 13 verso 15 e 16 olha o que fala Por meio de Jesus pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação Pois com tais sacrifícios Deus se apraz, Deus se agrada. Sabe o que é um verdadeiro e maravilhoso sacrifício em que Deus se agrada? É a nossa bondade, a nossa cooperação. É sermos diferentes. É espalharmos bondade. Cuidarmos das pessoas por onde quer que passemos. A nossa vida precisa ser uma vida de louvor e testemunho ao nome de Jesus Cristo. E Jesus quando veio aqui ele vai falar para nós, para aqueles seus servidores fiéis Olha, quando eu tive fome você me deste comida. Quando eu tive sede vocês me deram de beber. Quando eu tive nu vocês me deram vestimentas. E aí nós vamos perguntar quando foi que nós fizemos isso ao Senhor. E ele vai dizer todas as vezes que você ajudou esses meus pequeninos. Esses nossos próximos que precisam de nós. Nós estamos diretamente ajudando Deus. É impossível eu e você ajudarmos Deus. Mas a palavra fala que quando nós ajudamos as pessoas, de certa forma estamos ajudando o próprio Deus. Que eu e você possamos sempre lembrar disso. Deus ama tanto a bondade e o cuidado que nós percebemos isso em Levítico 2. Porque nas próprias ofertas de cereais nós percebemos que os seus líderes religiosos eram auxiliados. Mas não só nas ofertas de cereais como também nos holocaustos. Hoje não temos mais sacrifícios de animais ou de cereais. Mas nós podemos nos sacrificar devolvendo os dízimos e as ofertas. Para que os líderes espirituais possam se beneficiar. E o evangelho possa se espalhar cada vez mais pelo mundo inteiro. E o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9 versos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor que aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Que eu e você possamos nos sacrificar diariamente ajudando o nosso próximo. Ajudando o máximo de pessoas que nós conseguimos estiver a nosso alcance. E também auxiliando os nossos líderes religiosos e a pregação do evangelho através dos dízimos e das ofertas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor deixou a sua palavra para nos orientar, para nos guiar. E ensina-nos a fazermos a sua vontade e o seu querer. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor já estará conosco durante todo esse dia. E também com os nossos familiares. Desde já agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor lhe dê um dia maravilhoso e abençoado na companhia dele. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Amém!